Olá, crianças! Agora vocês vão ouvir uma história super legal. Ela se chama O Escudo Protetor contra o Rei Vírus, escrita e licenciada por Guadalupe Del Castro. Vamos lá? Era uma vez um rei muito fedorento, chamado Vírus, que vivia escondido em qualquer lugar do mundo. Este rei tinha muita vontade de expandir o seu reino. Então, um dia, saiu para conquistar outros reinos. Pegou um avião e, ao aterrissar em cada cidade, começou a empestar a todo mundo, a todo o planeta. Em cada lugar que o vírus chegava, muitas pessoas adoeciam gripadas. Por sorte, havia médicos que cuidavam dos doentes. Quando alguém adoecia, lhe pediam que ficasse em casa, rodeado de muito amor e com toda a sua família, até que se sentisse melhor. Era a forma de não contagiar. Para vencer o Rei Vírus, decidiram fechar as creches, as EMEIs e escolas. As crianças ficaram muito tristes, porque queriam estar com seus amigos, brincar e aprender. Então, uma ideia super poderosa surgiu para ajudar os médicos. O escudo protetor. Assim, as crianças poderiam seguir brincando, juntas e sem se contagiar com a gripe. O escudo protetor que criaram era ativado seguindo quatro passos. Passo número um. Dedos abraçados com água e sabão. Passo número dois. Mãos com álcool em gel. Clap, clap, clap. Passo número três. Cumprimentar as pessoas de longe. Quarto e último passo. Auto-seer. Cobrir a boca e o nariz com o braço. Um, dois, três, quatro. Escudo protetor ativado. E foi assim que as crianças conseguiram afastar o Rei Vírus e voltaram a se divertir juntas. Quer ativar o escudo protetor? Comece a praticar em sua casa. Um grande beijo e até a próxima.